Os minigames Tipo, eu nem comecei a partida e já tava nele do cara Aí eu matei ele Qual que você tá? Eu troco pro Craft E ele não anda O cara vai se poder pegar Entrei no 4, quem quiser entrar no Scarborough as 4? Eu cheguei na merda do cara, o cara nem viu O outro aqui, ó Matei Caraca, já matei quase todo mundo Esse cara daqui morreu mesmo? Não, eu não lembro que ele é morrido Eu tava com água dele Mas tem outros dois lá Caralho E a próxima Matei um Quase matei outra Tô naquela tela nova lá Nova, sei lá se é nova ou não De cabeça pra baixo E aí Enquanto um cara vai estrendo pro outro, eu vou lá ficar ele E aí vai sair Caralho meu pirô tá fiat Onde que fica aquele outro baú lá? Embaixo do tapete. Onde fica a porra do tapete? No chão. Ah, eu sei, no chão, mas onde que parte do chão? No chão. Tu tá jogando em que mapa? Naquele novo lá. De delícia, eu não tenho. Hã? Aquele que você achou lá, que você falou embaixo, que você falou, sempre tem um aqui embaixo. Mas não é em todo o mapa, mas eu não queria ali. Naquele lá. Mata! Mata o Haki! Matei! Ele gosta de matar com machadinho de madeira. Tem dois caras aqui dentro da minha. Tem um no meio, tem um no meio, tem um no meio. Mata na flecha. Mata na flecha, no bolo. Na trópica e na delícia, do Zulândia, você tem um no meio. Vai, tenta. Caralho, mano, os caras estão querendo me matar, Jão. Vai, você vai, tenta. Tchau, tá caralho pra mim, vou Oder. Tchau! Tá, só tem nem o cara do meio. kilogramme. Tchau! Tchau! eu já matei quatro pessoas aqui ai caralho, onde tu do menino? puta que pariu, loco filho da puta que fica em cima de mim puta, esse do menino não é hack, graças a Deus esse servidor aqui é onde tem mais hack servidor tá aqui você não viu o servidor que tem hack ainda no três, no três, geral no três sorte tá pra me fogo aqui na... deixa eu ver tem duas pessoas aqui tem duas pessoas aqui eu tô no quatorze quem quiser eu tô no quatorze eu tô no quatorze a cara vai me matar, a cara vai me matar eu tô no quatorze eu tô no quatorze eu tô no quatorze O cara tá aqui com o nome de Gêmeas Júlias, é o que...